E aí pessoal, de volta para mais um vídeo, curtir, compartilhar, inscrever-se no canal, apertar o sininho para as próximas notificações dos vídeos que eu fizer, beleza? E sempre procurem comentar aí nos vídeos, compartilhar com os amigos, para que assim o YouTube recomende o vídeo para mais pessoas. E também tentem ficar o máximo de tempo possível no vídeo, pois assim gera retenção e é bom para o meu canal, ok? Bom pessoal, e o filme da vez é Cascavel, produção de 2019, dirigida por Zeke Hilditch, que também já tinha feito 1922, que é uma adaptação de Stephen King. Pois bem, esse filme Cascavel, conta a história de Katrina, que está com a sua filha na estrada, quando a mesma sofre um acidente. Ela é picada por uma Cascavel, e a Katrina tem que resolver esse problema da filha dela, porque ela não consegue socorro. Então, ela vai até uma casa abandonada, onde ela recebe a ajuda de uma senhora. Só que essa ajuda vai ter um preço, e é aí que as coisas começam a se enrolar cada vez mais. Esse filme do Cascavel, ele tem uma premissa relativamente simples, básica, mas ele intertém. Ele não é uma duração muito grande, ele tem 85 minutos de duração. Ele não tem exageros, plot twists, reviravoltas, coisas mirabolantes no roteiro. Então, ele segue a premissa dele, que é a Katrina, tentando reverter a situação que foi proposta a ela. Eu gostei do filme. Já vi outros melhores na Netflix. Não entra no meu top de filmes, como, por exemplo, Fratura é superior. As obras do Stephen King, como O Cemitério Maldito, que está também, é superior. Mas, é um filme que valeu a pena, valeu a pena o divertimento. A trama gira muito em torno da personagem principal, Katrina. A atuação da atriz Carmen Ejogo, é o principal ponto do filme, e ela está muito bem. A história passa em torno da personagem dela, da Katrina. E a Carmen Ejogo é o centro das atenções do filme, junto com a garotinha. Só que a garotinha tem um papel mais secundário. A trama gira em torno da aflição da Carmen Ejogo, da Katrina, no caso, de resolver o problema da filha. Daqui pra frente, eu vou entrar na zona de spoilers. Então, se você ainda não viu Cascavel, vá ao Netflix. Eu vou deixar o trailer aqui, pra você se inteirar mais ou menos do que se trata. Tenta, então, vai na Netflix, que eu vou falar agora um pouco de spoilers do filme. Ok? Bom, o grande problema do filme é que, quando a menina é picada pela Cascavel, ela está numa estrada. Uma estrada muito deserta, porque ela está viajando com a menina. E aí ela vê o ferimento, e aí ela vai até a casa e a mulher recebe, faz a cura da menina, faz o tratamento. Só que tem um preço. Ela vai ter que trocar a alma da menina pela alma de uma outra pessoa. Por quê? Porque a menina, ela estava condenada a morrer. E ela foi salva por essa mulher, que aparentemente é uma feiticeira, uma bruxa, algo similar. E aí, a Katrina começa a ter alucinações durante o filme. Ou seja, a gente tem elementos sobrenaturais. Bom, por exemplo, tem um momento que um garoto começa a bater a cabeça no vidro do carro, e era uma alucinação. Ela sai correndo do carro. Tem um outro momento, mais pro final do filme, que ela está numa montanha, e uma fotógrafa começa a tirar foto dela. Ela também é uma alucinação. Ou seja, ela precisava matar alguém pra salvar a vida dela. Ela inicialmente se recusa. Mas aí, um velho, que também era uma alucinação, diz que a menina voltaria ao estado de coma, caso ela não fizesse isso. Então, pela filha dela, ela acaba fazendo. Primeiro, ela tenta matar um senhor idoso, à beira da morte. Que estava em estado vegetativo. Mas isso acaba não funcionando. Aí, ela vai até um homem que é um agressor de mulheres. Ele agredia uma esposa. Ela, ele, enfim, castigava a esposa. E aí, esse cara acaba sendo a vítima dela. Ela até tenta o suicídio, pra ver se a alma dela seria trocada pela da menina. Mas aí, a Cascavel, que estava ali perto, pica o cara. E aí, ela vai ao completo serviço. E a menina é salva. Acontece algumas outras coisas, principalmente no final do filme. Tem uma reviravolta em relação a essa morte desse, desse camarada. Mas, de um modo geral, é um filme bem redondinho. Que amarra a história. E faz a gente se interter durante seus 85 minutos. Usou nota 7 pra ele. E recomendo, mais uma vez, que você assista a Cascavel. Não é uma obra-prima, mas é uma obra interessante. Então é isso, pessoal. Curta, compartilha, se inscreva. E aperta o sininho pras suas notificações. Um forte abraço e até mais.